Vou ligar agora, vou disquear aqui o teu número. Falta aí, 085. 085. Morena gostosa do 085. Vou ligar aí, hein? Deixa eu ver. Oi. Tá chamando. É a Pocah. Oi. Oi, não? Alô, Matheus? É... A Tamire, sua noiva, ela tá pedindo pra você dar uma passadinha no mercado. Sim, é pouca coisa. Só uns 30 produtos. Você atende ou você ataca na parede? Eu atendo, né? Porque eu tenho um juízo, né? Sou nem doido. E se não atender, como é que ficaria isso? Se eu não atender, eu não entro nem em casa. Aí é melhor atender. É amor à vida, né? Meu amor, tô chegando. Ela come muito ovo. Porque ela faz academia, as coisas, né? Ela come muito ovo. Tô chegando com suas 40 bandejas de ovos. Beleza, tchau. Beijo, Tamires. Agora eu vou ligar de novo. Beijo pra Tamires. Tô chegando mais tarde com... Tamires passou aqui, atendeu. Foi atendida. Ai, dele não atender. Estranho, né? Pera aí, só ver aqui. Essa minha frase ficou um pouco estranha, porque eu falei que tô chegando mais tarde. Com os ovos. Eu falei, né? Aí o pessoal tá tudo rindo ali de trás. Tô chegando mais tarde, meu amor, com flores. Os ovos de Páscoa, Matheus. É os ovos de Páscoa. Deixa eu te ligar de novo. Eu só faço besteira. Eu só falo besteira, não tem jeito. Ó o carro do ovo. Pera aí. Vou pegar isso aqui. Eu tô indo até agora, vou jogar. Oi? Matheus? Oi? Oi, quem é? Alô, Matheus? Oi. Pois não? Tudo bom? Tudo ótimo. Sou eu de novo. Contigo. É, agora sou empresário que tá na linha. Certo, meu empresário. Isso aí, seu empresário tá ligando, tá querendo saber ele, que marcou mais três shows pra esse fim de semana. Que maravilha, que maravilha. Aí tu me fala, tu atende ou tu tá aqui na parede? Eu atendo, eu tô cheio de boleto, como é que eu não vou atender? Tem, pode, meu empresário pode botar eu pra cantar, pode arrochar ou não, que as contas tão lá em casa tudo empilhado. O boleto tá chegando, né? Tá bom então. Não posso negar show, tá doido, vou negar show? É, não tá doido? Tá bom. Fechou então. Valeu, seu Matheus, obrigado. Pois tá, pois tá bom, pois tá. Tá, fiquem com Deus, tchau. Vamos pra próxima. Será que alguém mais vai ligar? Quer dizer, eu vou ligar aqui, tem mais algum recado? Eu que ligo, né? Eu que ligo, que loucura. Tá bom, vou ligar. Alô, seu Matheus? Oi. Aqui é o Zé. Zé? É Zé. Aquele teu amigo do colégio, lembra de mim? Lembro demais, Zé. Eu abri um grupo no Zap, com todos os nossos colegas, lembra? Tá maneiro. Vê se manda lá umas fotos pra gente, manda umas músicas inéditas. A gente curtiu o trabalho, a gente apoia desde sempre, pô. Tu atende ou tu taca na parede? Pera, eu entendi, foi nada. Tu fez um grupo? Eu fiz um grupo, pô, com a nossa rapaziada. Entendeu? É por causa da escola. Aos amigos. É, tem os ex-colegas, gente. Tem os ex-colegas, pô. A gente só quer... A gente vai perturbar, não. A gente só fala, a gente fala pouco. Tem só umas 200, 2 mil mensagens, assim, no grupo diário. 2 mil mensagens, né? É. Pois é. A gente quer muito, não. Não, é porque eu tô muito ocupado, eu vou tacar na parede. Eu não tenho a menor condição de acompanhar, viu, querido? Eu gosto muito de você e de dar rapaziada. Vai marcar um choro. Vai negar a voz pro teu... Grupo eu não aguento mais, não, viu? Tem muito grupo. Pô, é só mais um grupinho só. Tem só 300 pessoas nele, só. Não, tá certo. Não, brigadão, viu? É no Telegram. Tô fora, vou tacar na parede aqui. Valeu, hein? Que isso? Sacanagem, velho. Tá me sentindo tão bem. Tá se sentindo leve? Ai. Não é que é a sensação de tacar o telefone na parede? Eu já taquei uma vez. Já? Só que não foi na parede, foi na Grama.